Presidente do Detran, Charles Ribeiro, o senhor acabou de entregar o primeiro Detran itinerante aqui na 24ª Ciretã de Afogado. Servirá muito para o Pajéu? Sim, a ideia foi exatamente essa. Na grande realidade, quando nós idealizamos esse projeto do Detran itinerante, nós concebemos ele com 10 unidades. Essa é a primeira das 10, já temos 4 em casa e estamos fazendo a entrega pausadamente nas regiões. Nós escolhemos o Pajéu por vários motivos. Primeiro porque a equipe daqui é boa, não que é dos outros locais, não seja, são boas também. Mas aqui é uma equipe que já está mais coesa, como a gente está começando um projeto e ele é inovador, a gente não pode errar. Então aqui, veja, no Pajéu nós temos alguns municípios, a exemplo de Carnaíba, a exemplo de Guixaba, a exemplo de Solidão, que nós não temos nenhum imposto de atendimento dentro. Então o lugar do Paulo Câmara sempre colocou para a gente o seguinte, prestar um bom serviço à população, que há um preço que seja condizente à população. Então nós estamos simplesmente com esse Detran, com esse ônibus que você vai fazer. Captação de imagem, biometria, transferência do seu veículo, vai pagar qualquer tipo de taxa, pode ter a primeira habilitação e também pode ter a segunda via de habilitação, segunda via de CRLV, como também iniciar o licenciamento do veículo. Então é o serviço de uma Secretaria Especial que nós estamos levando para todos os municípios do Pajéu. Presidente, não poderia deixar de perguntar sobre a questão da municipalização do trânsito e afogados. O que o senhor tem a dizer aos afogadenses sobre esse assunto? Eu digo que já está bem avançado. A integralização do trânsito ao Sistema Nacional de Trânsito, a USNT, ela não se faz do dia para a noite. Aqui o município já está sendo bem orientado, o prefeito Zé Patrota já teve conosco, já assinou o convênio, já temos um convênio de reciprocidade com relação à municipalização do trânsito. E eu diria que até o final do ano é possível que a gente já possa conseguir sair, e já estamos com um planejamento, esperando somente a decisão da municipalidade, qual é o modelo que eles vão ter, que vão querer adotar, se é uma autarquia, a criação de uma autarquia, se é uma direção, uma diretoria de trânsito ou uma secretaria, para que a gente possa finalizar essa questão da municipalização. A parte de sinalização semafórica, horizontal e vertical, isso aí já está tudo planejado, e até já começando um empate, notadamente, com a semafórica. E eu diria a você, Fifa, que eu colocaria de certa forma que até o final do ano a gente já pode avançar bastante com relação à municipalização do trânsito.